Essa receita de arroz com linguiça é perfeita para o seu almoço ou jantar. Em uma panela, adicione um pouco de óleo, 500 gramas de linguiça sem a pele e deixe fritar. Acrescente 1 cebola picada, 2 dentes de alho picados e deixe dourar. Tempere com chimichurri e pimenta do reino a gosto. Agora, adicione o pimentão vermelho picado, azeitonas a gosto, 170 gramas de milho, o suco de meio limão e misture novamente. Acrescente 1 xícara de arroz. Ervilhas a gosto e agregue. Em seguida, adicione 1 colher de chá de sal, 170 gramas de molho de tomate, coloque água até cobrir, misture e deixe cozinhar até secar a água. Finalize com salsinha e cebolinha a gosto. mussarela fatiada. Mussarela fatiada e alho frito a gosto. Tampe e deixe cozinhar até derreter o queijo. E se você gosta de receitas com arroz, deixe aqui nos comentários. Eu amo o arroz! Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita!